Música Programa Silica Bahia Alô galera do Globo Esporte, aqui é o Neto, treinador de beat soccer Quero lembrar você que está acontecendo a grande final aqui na Praia Armação Vamos abraçar o beat soccer, alô galera do esporte, tamo junto hein Alô galera de Salvador, alô TV Lins, tamo junto hein Alô Beto, Beto do bairro 7 de Abril, aqui é o Neto, treinador do time do Ajax Estamos aqui diretamente da Praia Armação, onde vai acontecer a grande final hein Quero lembrar vocês que o beat soccer está sendo estourado no Brasil e no mundo, bombando Alô galera de 7 de Abril, alô galera aí de Itapuã, Boca do Rio, aquele abraço, tamo junto galera É o programa Silica Bahia, realização TV Lins Video, filmagens em geral, a qualidade faz a diferença